Pessoal, voltamos para a parte 2 da nossa aulinha de História. Então, pessoas, continuando, beleza? Segundo, bom, do ponto que nós paramos, a gente estava dando ênfase a essa independência econômica que as três econômicas estavam experimentando em relação à sua metrópole. Portanto, o que começa a acontecer na do momento? Com esse comércio que eles tinham com a Europa, diversas, outras migrações começam a acontecer de povos europeus. Cogles, muitas vezes, negociava. Então, franceses, protestantes, escoceses, irlandeses e alemães começam a se mudar para as três colônias. E, com isso, afastando ainda mais da Inglaterra. E o que acontece, pessoal? Então, nesse sentido dessa independência, essa sensação de autonomia que eles tinham, quando a metrópole quer tomar uma ação mais efetiva de controle colonial, seja através de leis, taxas, impostos e diversas outras formas, os colônicos começam a questionar essas medidas em relação à liberdade deles. Então, eles começam a sentir, tremente, como vai dizer o historiador M.J. Hill, ele vai dizer que, especialmente, a sensação que eles tinham era que a metrópole estava tentando tirar essa liberdade deles, com esses impostos, com essas novas leis, com essas taxas. Então, na tentativa de ter um controle mais forte das três colônias, a Inglaterra terminou por cavar o fim dessa relação, de certa forma, e selar o início desse rompimento. Então, como isso não deu certo, obviamente, as três colônias se sentiram pressionadas, sentiram que a sua liberdade, as ações da Inglaterra, tinham como intenção escravizar toda a sua liberdade e autonomia conquistada até então. Inclusive, lembra que eles tinham, ao longo do desenvolvimento dessas suas sociedades, eles tinham suas próprias práticas e tudo mais. Então, até isso, eles sentiam que na Inglaterra estava tentando tirar deles. E tenha em mente que a Inglaterra tinha diversos conflitos internos, além de que tinha uma demanda das matérias-primas, lá da Revolução Industrial. Então, já viram o que aconteceu, né? Então, eles começam a exigir ainda mais dessa pressão, de certa forma, nas 13 colônias. Tudo isso vai piorando cada vez mais, os impostos aumentam para lidar com os custos do que a Inglaterra estava lidando, ou dos problemas que a Inglaterra estava lidando. Então, tinha como intenção as colônias inglesas tinham como forma custear todos os gastos excessivos que a coroa inglesa, né? Que a metrópole estava passando. E aí, pessoal? Com isso dito, a Inglaterra achou que começa a ter algumas reações já nas 13 colônias. E a Inglaterra achou que era desmedido, uma vez que pagar impostos seria convertido diretamente em melhorias para as colônias. Mas não colou, não. Então, o que acontece? As colônias começam a se juntar em torno dos mesmos objetivos, pautados em ter a garantia da liberdade econômica deles, né? E, de certa forma, já buscando aí uma liberdade dessa possível escravização, que eles chamavam dessa forma, eles achavam que estavam sendo escravizados pela Inglaterra. Então, isso começa a ganhar uma forma como reação a esse procedimento de controle, de tentativa de controle da Inglaterra, altos impostos, leis, taxas e etc. Só que o Sul tinha uma relação um pouco complicada com essa possibilidade de liberdade aí. Então, o que vai acontecer? Como o Sul estava ligado bastante ao mercado exportador, e tinha como base, principalmente, o latifúndio, já estamos lá na área da economia do Sul, e a mão de obra escrava, as elites que estavam organizadas e alinhadas com essa possibilidade desse rompimento, vão resistir, inicialmente, a essa separação. E, justamente, com medo dessa grande quantidade de, tanto dos pobres e dos escravos, pensar na possibilidade que os direitos de liberdade que eles almejavam serviria e se referia a eles também. Então, eles tinham esse receio e houve essa resistência. Inclusive, lá na frente, na história, a gente vai, a gente vai ver, nós vamos observar, justamente, essa resistência do Sul em deixar a escravidão, justamente, e abandonar a mão de obra escrava. Isso vai acontecer, e essa história e essa relação é contada também num filminho chamado Doze Anos de Escravidão, essa resistência do Sul dos Estados Unidos em romper com essa cultura baseada na mão de obra escrava. Então, aqui já tem traços disso também. No entanto, o movimento ganha força, de qualquer forma, e começa justamente contra essas medidas consideradas destrutivas para a colônia. Não, na verdade, eram destrutivas mesmo, eles estavam se sentindo dessa forma, então, eles consideravam destrutivas essas medidas da Inglaterra. E aí, começa um tal de Benjamin Franklin, que eu acho que vocês já ouviram falar, começa a disseminar uma charge, um cartoon político entre as gazetes da época, as revistas, os jornais, os meios de comunicação da época, que era uma serpente dividida em oito partes. Por mais que eram treze colônias, cada parte dessa serpente tinha um... tinha um inicial de um estado, do que seria os Estados Unidos, uma das colônias. E aí, essa frasezinha, esse aqui, só para dar contexto, é um medalhão que vem com uma edição especial do Assassin's Creed 3, que tem como temática a guerra de independência dos Estados Unidos, e vem com a frase Join or Die, que é a frase que vai estar presente nesse material político do Benjamin Franklin, que vai justamente ganhar força, e vai ser um dos responsáveis por espalhar e alastrar esse sentimento da revolução em busca da liberdade do rompimento com a metrópole nessa tentativa de independência. Então, a frase Join or Die do movimento vai vir de um desenho do Benjamin Franklin, ok? Então, pense em mente, eu peguei aqui que eu achei curioso, porque aqui também tem a águia, escrito Animus Unum, que significa uma alma, uma só alma, e então Join or Die, que é o lema da revolução de independência dos Estados Unidos, revolução, guerra de independência dos Estados Unidos, justamente tem esse preceito de ultimato que vai ser popular entre os colonos para assumir o movimento e assumir a causa. Então, com esse cenário se montando para o rompimento, chegamos lá no congresso da Filadélfia, em que assina uma petição, diversos líderes, simultaneamente que prestavam lealdade ao rei e protestavam contra as medidas que a metrópole havia tomado em relação à colônia. Só que, lá, como a Inglaterra não foi muito amistosa com isso, manteve as tropas armadas e, de certa forma, ela quis aumentar essa pressão, e não demorou para eles entrarem em choque com os colonos. Então, a guerra já havia começado, de certa forma. Porém, lá em julho de 1776, aconteceu o segundo congresso, também na Filadélfia, em que Decides, pela separação e a presença, ele já apresenta um texto de declaração de independência. Peraí, não te tira nem a guerra para ter a independência de fato, eles já tinham se declarado independentes? Sim, começa com eles se declarando independentes. já soltaram o documento, espalharam nas colônias e falaram, molecada, a partir de hoje, nós somos independentes e quem concordar vem para porrar. E foi daí que começou. Então, se declarar independente e conquistar a independência, são coisas diferentes, mas foi essa a ordem que as coisas aconteceram. Tenham isso em mente. Então, aí que está uma das principais influências iluministas no contexto das Três Colônias, que a declaração de independência tem diversas referências de escritos iluministas. Inclusive, em algum momento, vai ser o Estado, que vai se formar dos Estados Unidos, vai ser baseado nos três poderes, lado que nós vimos no iluminismo do Montesquieu, e, inclusive, baseado na Declaração de Direitos e na Declaração da Carta de Direitos lá da Inglaterra, do Bill of Rights, qual falamos na Revolução Inglesa. E esse primeiro texto, que foi aprovado lá na Inglaterra, em 1689, perdão, o Bill of Rights foi aprovado lá na Inglaterra, em 1689, estabelecia limites para os direitos do rei e também protegia o parlamento e suas leis. Então, é isso que eles apropriaram dessa documentação que a gente falou lá na Revolução Inglesa, ok? E o segundo estabeleceu um governo local, assim como definia as liberdades fundamentais e teve grande influência na redação do documento de Declaração de Independência. Está na página 50 de vocês, ok? E só deixando claro que isso último era a Declaração de Direitos da Virgínia, tá bom? E a declaração foi enviada para todas as colônias que estavam envolvidas com o processo de emancipação da Inglaterra, ok? Então, já estava criado o cenário, já estava declarado independente, só que, novamente, a gente declarar independente, de fato, estar independente é outra coisa. Então, desde lá de 1775, já havia conflitos acontecendo nas três colônias, só que o conflito armado vai se estender até 1781, e a guerra vai justamente influenciar diversos movimentos de independência, tanto nas colônias espanholas quanto vai ter em alguns movimentos aqui no Brasil, mas que não vão, necessariamente, como nós já vimos, ser responsáveis pela independência do nosso país, mas vai inspirar movimentos em tentar uma independência aqui também, ok? Só que com outro caráter, mas tenha isso em mente, tá bom? E, nesse fato, esse movimento dos Estados Unidos funda, incentiva a fundação de novas nações ao redor do mundo. Então, morreu muita gente, não preciso nem dizer, diversas vidas foram perdidas nesse longo processo de combate que durou pelo menos seis anos de combate intenso, que quando termina, George Washington é o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? E essas negociações só vão ser, de fato, reconhecer os Estados Unidos como os Estados Unidos lá no Tratado de Paris, que vai estabelecer as fronteiras dos Estados Unidos, assim como os territórios referentes aos franceses, britânicos e espanhóis na América. Então, isso pensa todo o processo. Mas tudo, só para vocês pensarem, tudo isso começa, tudo para isso se consolidar, começa quando eles dizem que são independentes. Ok, pessoal? Então, esse foi, em geral, como se, eu estou com isso na mão ainda, isso foi como se desdobrou e como é que é o contexto para se possibilitar um rompimento com a metrópole Inglaterra lá nos Estados Unidos, nas 13 colônias inglesas. Então, tenha em mente que nesse caso há uma elite se consolida nessa questão e nem se lembra um trabalho de construção de símbolos e identidade que vai marcar o mito dos pais fundadores, o mito da sociedade americana começa a se fundar nos Estados Unidos, estadunidense, começa a se formar aqui. Então, se elabora e constrói uma bandeira que vocês bem conhecem e começa a se formar uma memória e identidade para unir essa população, essas 13 colônias como uma só nação. Ok? Lembrando que no final do estudo é criado os três poderes executivo, legislativo e judiciário para ter o controle recíproco entre os poderes que foi fundamental ter como base a constituição que foi criada após essas constituições estaduais criadas após a consolidação dessa emancipação. Ok? E, deixando claro, já falei um pouquinho da questão indígena, mas, tanto para a população indígena quanto para os escravizados, a independência não teve nenhuma melhora concreta, porque não tinha como ideal a abolição. A abolição será um pouco posterior a isso e houve muita resistência e nas palavras do George Washington seria necessário muita evolução para esse país ainda, muito desenvolvimento para que a abolição fosse possível. E, se não me engano, leve então com ressalvo o que eu vou dizer, George Washington no diário dele ele deixa um detalhe que ele gostaria que quando ele falecesse os escravos dele fossem livres. Então, ele tinha escravos, porém, ele reconhece diz que para ele na concepção dele de país naquele momento não seria possível uma aceitação de uma abolição no país. E eu acho que quando ele faz essa afirmação ele está se referindo principalmente à questão do sul que era bem resistente pela sua base de mão de obra escrava e latifundiária. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso contexto da Revolução Inglesa. Nós temos muita coisa para falar. não vai dar mais para resolver isso somente na próxima aula. Olha o tanto de conteúdo que nós falamos aqui. É uma matéria, uma parte da disciplina importantíssima. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida tirem comigo. Hoje nós não fazemos exercício. Façam exercício de tarefinha, mas precisarem sempre me procurem na... inclusive pessoas... Tarefinha. Me procurem no nosso grupo para tirarmos as dúvidas. Ok? Eu acho que como ficou bem grande a aula acho difícil que a gente... Vocês que terminem de ver e a gente corra para o Zoom para fazer alguma coisa. fiquem para a próxima aulinha. Nós vamos lançarmos mais no conteúdo e nós termos um dia apenas para os nossos exercícios novamente. Ok, queridos? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aulinha que eu... É um tema que eu gosto, estudei bastante. Então, ainda assim, eu tive que me desdobrar aqui para conseguir falar desse assunto super complexo e importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado novamente. Se gostaram, depois assistam o conteúdo que vocês quiserem. Não se esquece de comentar que vocês assistiram e tchau!